No nosso grupo de apoiadores do TAPA, como um todo, estamos com 160, não sei lá, não sei quanto, bastante gente, a gente tem uma perguntinha que a gente recebe todo mundo, né? E a pergunta é sempre a mesma, para saber o que a pessoa se posiciona, sempre que é bem divertido. A gente nunca falou aqui, estamos falando agora pela primeira vez, e daí o Hermes Stanislau, que é o nosso patrão, pediu para fazer essa pergunta para ti, tá? Na sua opinião, o Estado deveria? O Estado deveria... Para quem não é apoiador do TAPA ainda, já vai se preparando para quando for apoiador, vai receber essa perguntinha. É uma pergunta muito difícil, eu acho que... Eu acho que o Estado deveria diminuir gradativamente conforme o teto de gastos vai avançando, né? Porque como eu estava comentando até com o Rafael, com o Raid, na época do... Na época do teto de gastos, eu escrevi um texto. O teto foi aprovado numa terça-feira, eu escrevi o texto de madrugada, segunda-feira, quarta-feira de manhã, estava oito questões para você entender o teto de gastos antes de sair falando por aí. E foi um texto que teve, acho que, quatro ou cinco milhões de visualizações. Foi um dos textos que mais viralizou, acho que, assim, top cinco. Nesse período, a gente estava tendo greve nas universidades. E quando a galera de esquerda começou a puxar as greves nas universidades contra o Temer, eles perceberam que só fazer greve, só fechar a universidade, não funcionaria muito bem, né? Então, você tinha que fazer algum evento ali para fingir que você estava fazendo alguma coisa além de ficar parado. E começaram a pautar debates sobre o próprio teto de gastos, né? Então, eu e o Rodrigo Saraiva Marinho, a gente participou 14 ou 15 debates em universidades e no Instituto Federal de Ceará sobre o teto de gastos. algumas ocasiões como palestras, outras ocasiões como debates. E foi uma experiência muito legal para mim. Desde uma sexta-feira, se não me engano, que o IFCE, o Instituto Federal, estava tendo uma assembleia para convocar a greve. A greve foi rejeitada, mas estavam praticamente todos os alunos ali, né? Então, a gente deu uma palestra sobre o teto falando dos princípios liberais dele para cerca de 600, 700 alunos ali entre 17 e 19 anos. Foi uma experiência muito boa. Mas o que eu estava comentando é que quando eu falei com o Rafael Lima, que é um CAP libertário, eu estava comentando para ele que se você só pode corrigir o gasto público pela inflação e o país cresce, inflação, mas mais crescimento do PIB, então, na teoria, se o teto de gastos fosse respeitado e mantido por, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, o Estado diminuiria quanto mais o crescimento fosse ocorrendo, né? Então, essa diminuição do Estado, até uma irrelevância dele, até uma diminuição de fatores, seria natural. Obviamente, a política nunca deixa isso acontecer, mas aí já é um trabalho para os amigos libertários que entraram na política, né? Então, não é exatamente o meu trabalho.